Bom, pessoal, antes de começar o vídeo, eu quero dar um recadinho especial pra vocês. Pra você que gosta de crochê, assim como eu, é claro, nós temos disponibilizados aqui à venda esse estojo, ó, que vem com nove agulhas de cabos emborrachados, que vai do número 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 e 6, adquirindo o seu estojo, você leva brinde, tá? Temos pouco no estojo, gente, então, corra e adquira o seu, tá? Tem alguns vídeos já que eu venho postando, o pessoal tá comprando, gostando bastante, e tem pouca unidade ainda, tá? Tenho poucas. E também tem uma máquina de tricotinho, eu já fiz um vídeo ensinando a usá-la aqui no canal, dá pra fazer letras infantis aí, com nomes infantis, bichinhos, enfim, dá pra fazer vários trabalhos lindos com a máquina de tricotinho, também tá com preço super bacana, o link está aqui abaixo na descrição do vídeo, também leva brinde, leva dez marcadores, mais uma agulha, uma agulha de cabo emborrachado, tá? Deixa eu mostrar pra vocês a agulha. Agulha, leva uma agulha de cabo emborrachado e mais dez marcadores, você adquirindo a maquininha de tricotinho ou o estojo de agulhas, tá? E se você adquirir os dois juntos, tem preço promocional aqui, então, vale muito a pena você levar os dois juntos também, e também leva o mesmo brinde, uma agulha e dez marcadores. O link de todos os produtos estão aqui abaixo na descrição, tanto só do estojo, tanto só da maquininha ou dos dois juntos, tá bom? Então, vamos dar início à nossa aula. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa videoaula de hoje, nós vamos aprender esse ponto bem bacana, que dá pra fazer vários e vários trabalhos, que eu já falo pra vocês na sequência. É o ponto alpino, muito fácil de ser feito, mas fica com essa trama maravilhosa. Dá pra fazer com barbantes, lança, ó, vários, vários fios. Qualquer fio, na verdade, você pode trabalhar com esse ponto, tá? E também pode fazer várias peças bem bacanas, que eu já falo pra vocês quais são. Eu espero que vocês gostem dessa videoaula, vamos então dar início. Bom, pessoal, pra aula de hoje eu vou usar lã, tá? Pode ser qualquer tipo de lã, e não é só lã, gente. Você pode usar fio de algodão. Diane, posso usar barbante? É claro, porque aqui o intuito é de fazer tapetes. Mas, além de tapetes, você pode fazer bolsas, você pode fazer almofadas, mantas pra bebê, vestuários. Mas, qualquer coisa, você pode fazer com esse ponto que eu vou ensinar pra vocês, que é um ponto bem versátil, bem bacana. Vocês sabem que eu adoro dar dicas aqui de pontos, porque às vezes você quer fazer uma blusa, uma manta, uma peça. Você fala, nossa, qual ponto eu vou usar? E tem vários pontos legais que eu venho deixando aqui no canal. Aqui no canal você encontra outros pontos bem bacanas. E esse é um deles, gente. Eu vou fazer com lã, mas você pode fazer aí no barbante sem problema nenhum, tá? Ou no fio de algodão, enfim. Eu vou usar lã, tá? E vou usar uma agulha 4.0 milímetros, que é a mesma que você vai utilizar no barbante número 6, tá? Se você for fazer com ele. Então, vamos, então, aprender o nosso ponto em crochê alpino. Bom, pessoal, eu vou começar o ponto, e esse ponto você pode fazer o número de correntinhas que você quiser, tá? Eu vou trabalhar aqui um número de pontos. Você vai fazer aí o tanto de extremidade que você quer fazer o seu trabalho. Por exemplo, você quer fazer um tapete? Você pode fazer aí com 70 centímetros de largura de ponto, que vai ficar aí um tamanho legal. Quer fazer um jogo americano? Pode fazer também, fica muito legal. A almofada. Geralmente, a almofada é 45 por 45, tá? 45 de largura por 45 de altura. Então, você pode fazer aí o tamanho que você quiser. Eu fiz aqui o número de correntinhas, ó. Pra gente começar a trabalhar. Você faça aí o tanto de correntinhas que você precisa. Eu venho aqui na quarta correntinha, ó. Faço um pontinho alto. E eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto... De cada correntinha, até o final, ó. Então, vou trabalhar um ponto alto sobre cada corrente e já volto com vocês. Pronto, terminei aqui, ó, a minha carreirinha em pontos altos. Agora, eu viro o meu trabalho, faço uma correntinha pra dar altura. No primeiro ponto alto, faço um ponto baixo. Não rosco aqui o meu fio? Eu vou trabalhar nessa carreira um ponto baixo... Sobre cada um dos pontos... E já volto com vocês. Pronto, terminei mais uma carreirinha. Viro o meu trabalho. Eu vou subir aqui três correntinhas. Que ele está nivelado aqui no primeiro ponto alto. Eu venho, então, pro segundo ponto alto. Vou dar uma laçadinha no fio, venho no ponto alto aqui da carreira anterior, ó. Passo a laçada aqui por trás do ponto. E faço um ponto alto em relevo, ó. No próximo ponto alto, que é no ponto baixo a seguir, ó. Eu pulei um ponto baixo, porque ele corresponde a esse ponto alto da carreira anterior. Então, vou pro próximo ponto baixo, faço um ponto alto, ó, sobre ele. Aí, ó, pulo um ponto alto, vou pro próximo e faço um ponto alto em relevo, ó. No próximo ponto, a seguir, no ponto baixo, faço um ponto alto. Roscou aqui minha agulha. Então, no próximo ponto baixo, eu faço um pontinho alto, ó. Ok? Aí, ó, pulo um ponto alto da primeira carreira, vou pro segundo ponto e faço um ponto alto em relevo. Próximo ponto baixo, faço um ponto alto. Pulo um ponto, no próximo ponto alto da carreira anterior, faço um ponto alto em relevo. Próximo ponto baixo, faço um ponto alto em relevo. Vou pra carreira anterior, pulo um ponto alto no próximo ponto, faço um ponto alto em relevo. E vai ficando assim o trabalho, ó. A gente vai fazer assim, dessa forma, até o finalzinho da nossa carreira e volto com vocês. Bom, terminei aqui no final com um pontinho alto, viro o meu trabalho, subo uma correntinha. Aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo e vou trabalhar um pontinho baixo sobre cada um dos pontos até o finalzinho da minha carreira. Pronto, terminei a carreira aqui em pontos baixos, vamos virar novamente o trabalho. Lembrando que esse lado é o lado direito do trabalho, tá? Então, vamos lá, vamos fazer três correntinhas. O primeiro ponto aqui é o ponto em relevo. Ó, vocês podem perceber que ele tá mais altinho. Então, sobre ele, eu vou fazer, ó, aqui no ponto baixo, eu vou fazer um pontinho alto normal. O próximo ponto, ele ficou lá atrás, ó. Então, ele eu vou pegar em relevo agora, ó. É ao contrário, tá, ó. Quando estiver em relevo, eu faço ponto alto, ó, aqui em relevo agora, eu faço ponto alto aqui no ponto baixo. E o do meio, ó, que tá entre um relevo e outro, eu faço em relevo, ó. Não tem erro, ó. Próximo, faço um ponto baixo, um ponto alto no ponto baixo. Próximo, faço ponto alto em relevo, ó. Próximo, faço um ponto alto no ponto baixo. No próximo, faço ponto relevo. Gente, esse trabalho fica incrível, dá um efeito tão lindo na peça. É um ponto simples, mas que dá, sim, um resultado incrível. Ó, próximo, ponto alto no ponto baixo, próximo ponto em relevo. E assim, eu vou até o final, ó, já tá intercalando, ó, tá vendo só? Que bonito que fica. Então, eu vou até o final da minha carreira e já volto com vocês. Pronto, terminei mais uma carreirinha, a gente vira o trabalho. Vou subir uma correntinha, no primeiro ponto faço um ponto baixo e vou trabalhar um pontinho baixo sobre cada um dos pontos até o final da minha carreira. Pronto, terminei mais uma carreira, agora eu subo três correntinhas. Aqui no primeiro ponto, eu trabalhei lá atrás o ponto normal, ó, então, eu pego ele em relevo agora, ó. Tá? Dou uma laçadinha na agulha, passo a agulha aqui por trás e faço ponto alto em relevo. No próximo ponto, ele é relevo, então, eu faço um ponto alto no ponto baixo acima dele. Próximo, faço um ponto alto em relevo. Vocês viram, gente, não tem complicação. Eu vou trazer algumas peças feitas com esse ponto nas próximas aulas, pra vocês verem o quanto é fácil fazer peças com ele. E dá pra fazer também peças circulares, tá? Então, eu vou trazer peças na próxima aula com esse ponto, pra vocês verem como fica bonito, tá? Então, é só seguir fazendo essa mesma repetição até o tamanho que vocês quiserem aí, no caso, fazer um tapete, faça o tamanho que você quiser, depois faça um bico em volta, fica bem legal também, tá? Então, eu vou terminar aqui um certo pedacinho de ponto, né? Fazer um pouco mais desse ponto pra vocês verem aí em maior extensão, pra vocês verem como fica bonito. Eu já volto com vocês. Bom, pessoal, fiz um pouquinho aqui a mais de ponto, olha só que lindo que fica, ó. Fica bem bacana, né? A trama dele. E aí, dá pra fazer vários trabalhos. Como eu falei pra vocês, eu vou trazer alguns trabalhinhos feitos com esse ponto, tá? Já na sequência, vou ver se eu já consigo fazer essas aulas. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Se você não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever pra ficar por dentro de tudo que eu venho postando por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!